Terceiro Sargento Lisandra, sétimo Batalhão de Bombeiros Militar da cidade de Montes Claros, a nossa equipe deslocou na manhã desta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, até o distrito de Boa Sorte, na zona rural do município de Claro dos Poções. No local, a guarnição deu continuidade às buscas por uma vítima do sexo masculino, 44 anos, que havia desaparecido na região de Ponte Molhada. De acordo com as informações, a vítima foi vista pela última vez deslocando a cavalo sentido ao rio São Lamberto, com a intenção de atravessá-lo, porém não conseguiu chegar ao seu destino. A cela do cavalo foi encontrada às margens do rio, a aproximadamente 4 km do local, onde ele teria tentado atravessar. E durante as buscas, por volta das 9h30 da manhã, após um excelente trabalho da guarnição BM, o corpo foi encontrado a aproximadamente 2 km do local. O corpo foi encaminhado ainda ao Instituto Médico Legal, para a realização da perícia técnica.